Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe? Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Slá Turkolu, Faruk Turgut e Alil estão na mesma mesa. Aqui está o desenvolvimento surpreendente. Estamos aqui com as últimas notícias sobre Slá Turkolu e Alil Ibrahim. Slá Turkolu participou de uma festa na noite passada. Houve também uma surpresa para Slá Turkolu, que recebeu um prêmio de convite. Aqui está a surpresa que aguardava Slá Turkolu à noite e a mensagem de Alil Ibrahim Seyan. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. Houve muita conversa nas mídias sociais sobre o evento que reuniu Slá na noite passada. Então, o que foi discutido na reunião entre Alil Ibrahim Seyan e Slá Turkolu? Todos os detalhes estão em nossas notícias. Em primeiro lugar, Slá Turkolu, Serem Caracos e Sibel Takolu deram uma entrevista após a cerimônia de premiação da qual participaram. Aqui estão os detalhes notáveis da entrevista de Slá Turkolu com Serem Caracos. As atrizes favoritas da Turquia, Slá Turkolu, Serem Bozolu e Sibel Caracos, responderam. Responderam as perguntas dos jornalistas em um evento especial do qual participaram na noite passada. No entanto, o comportamento nervoso de Slá Turkolu chamou nossa atenção. No entanto, foi uma questão de curiosidade saber como os nomes famosos estavam nervosos ao responder as perguntas dos jornalistas na cerimônia. Especialmente as expressões faciais e as respostas curtas de Slá Turkolu foram motivo de curiosidade. Slá Turkolu respondeu apenas bom, a pergunta dos jornalistas que impressão à noite deixou, e deixou outras perguntas sem resposta. Turkolu chamou a atenção com seu comportamento tenso e respostas curtas. Slá Turkolu respondeu as perguntas sobre Alp Navruz. Não quero falar sobre Alp, não me façam essas perguntas novamente. Slá Turkolu, que estava de bom humor até essa pergunta, pareceu ficar chateado depois dela. Ele ficou desmoralizado depois dessa pergunta. Em sua opinião, qual é a razão pela qual Slá Turkolu está tão infeliz? O relacionamento dele com a Lil Ibrahim Seiyan poderia ter deixado Slá Turkolu irritada? Houve rumores de que ela havia terminado com Alp Navruz. Será que isso é mesmo verdade? Vale a pena observar que Alil Ibrahim Seiyan, que participou da noite, também deixou as perguntas sem resposta. Ele deixou as perguntas dos membros da imprensa sem resposta e rapidamente entrou em seu carro e deixou o local. Essa situação levou a especulações sobre os motivos do comportamento tenso de Slá Turkolu. O representante de Slá Turkolu disse aos repórteres, Todo mundo tem um dia em que está nervoso. Ela estava apenas cansada naquela noite, por isso deu respostas curtas às perguntas. Eu gostaria de declarar que não há nenhum problema com Alil Ibrahim Seiyan, acrescentou. Embora outros nomes famosos presentes na noite tenham respondido às perguntas dos jornalistas, eles não fizeram nenhuma declaração sobre o assunto. Os jornalistas não comentaram sobre a tensão durante a noite. O estado de tensão de Slá Turkolu e seu relacionamento com Alil Ibrahim Seiyan continuam a ser um assunto de discussão. Isso se tornou um assunto curioso no mundo das revistas. Depois desses eventos, ficou a curiosidade de saber como Slá Turkolu seguirá o caminho de seus futuros projetos e carreira. Os acontecimentos nos próximos dias responderão às perguntas sobre esse assunto. Por outro lado, o comportamento alegre de ser em Bozolu e Sibel Tassolu foi notável. Sibel Tassolu disse que a série Kizil Sikerbet continuará na próxima temporada. No entanto, ela também deixou escapar que haverá pessoas deixando a série. Ele disse que sentia muito pelo que aconteceu com Pembe. Então, o que você pensa sobre isso? Você acredita no amor de Abdullah e a Lej? Você acha que Pembe merece o que aconteceu com ela? Você acha que há muita ênfase em Doha na série? Vamos voltar à reunião de Slá Turkolu e Alil Ibrahim. Depois dessa reunião, todos eles começaram a dar notícias sobre um novo projeto. No entanto, de acordo com as informações que recebemos, esse acordo não existe. O mais interessante é que Alil Ibrahim Seiya nunca compareceu a esse convite. Ficamos sabendo que as imagens não são reais. O relacionamento entre Alil Ibrahim Seiya e Slá Turkolu não se normalizou o suficiente para que se sentassem à mesma mesa. Vamos ver, talvez vejamos essa imagem no futuro. Então, o que você acha? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos. Alil Ibrahim Seiya e Slá Turkolu não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso canal. E aí 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 E aí